Quer fazer uma separação definitiva pra nunca mais voltar? Eu ia ensinar a da barata, mas nem todo mundo vai conseguir fazer a simpatia da barata, porque você vai precisar de uma barata morta, então tem gente que tem medo, mas é uma simpatia muito boa, tá certo? Mas tem que ter uma barata morta, aí tem gente que tem medo, mas vamos lá, eu vou ensinar outra pra vocês que tem um resultado muito bom também, tá certo? Então deixe seu like, se inscreva no canal, tá? Pra não perder nenhum besimento, nenhuma, nenhuma, nenhuma simpatia que eu ensino sempre as melhores pra vocês, não é mesmo? Ó, e coloque aqui nos comentários a palavrinha fé, por quê? Porque eu sei que você tá numa maré ruim, eu sei que você tá passando por problemas, eu sei que você tá triste, então coloque a palavrinha fé, tá? Tem um ser maior que tá olhando por cada um de nós e tá olhando seu sofrimento, esse sofrimento vai acabar, acredite, tenha fé, tá bom? Então vamos lá, ó, pra separar casal, pra separar amizade, pra tirar uma pessoa da sua vida que tá atrapalhando, seja no trabalho, seja vizinho, seja quem for, isso aqui funciona, tá certo? Você vai pegar um limão, ó, já utilizado, totalmente, totalmente, aí você vai pegar só o nome da pessoa, gente, não coloque o nome da pessoa amada, não, da sua pessoa, da pessoa que você ama tanto, não coloque, você só vai colocar o nome da pessoa que tá atrapalhando sua vida, tá certo? Caneta vermelha não, caneta preta, não tem a caneta preta, você usa um lápis, aí você bota aqui, João, ai, não acredito não que a minha caneta secou, ai, tava aberta, que raiva, João Santos, aí, voltou, muito bem, bora lá, João Santos tá atrapalhando a minha vida, eu quero tirar ele pra sempre Ele tá ficando com a pessoa que eu amo e tal, né? Você pode fazer pra homem ou pra mulher, aí você bota nesses buraquinhos que tem aqui, ó E você vai pegar algo preto, tem que ser algo preto e você vai enfiar aqui também, ó Tá? Vai ficar assim, tá certo? Mas, gente, olha só, você quer participar dos trabalhos espirituais? Não tem como você fazer em casa, tem muita gente e você sabe Se tem muita gente, alguém vê, o trabalho é quebrado, né? O feitiço é quebrado Então, quer participar, quer dar aquela virada de chave? Venham participar, gente Eu falo tanto pra vocês e tem gente que, ah, mas não sei se dá certo Os trabalhos espirituais são os mais fortes, gente, são os mais fortes Tem gente que fala, ah, eu poderia ter feito antes porque minha vida mudou bastante, né? Porque talvez você não saiba, você pode estar com alguma coisa, né? Depois de um trabalho espiritual, tudo é retirado da sua vida Então, ó, a gente tem a massa amorosa, adorçamento, broxamento, separação e chora nos meus pés Não faço nada pra prejudicar ninguém, não trabalho com magia negra Então, esse aí é o nosso diferencial, tá certo? Você só paga uma vez, nada de ficar pedindo dinheiro, nada, nada, não Isso daí não existe, tá, gente? Então, ó, manda o vídeo pra vocês, tem a minha voz, tudo certinho Então, só venha participar e mude a sua vida como outras pessoas já mudaram Vai pegar o pedaço aqui O pedaço aqui do limão, tá? E você vai botar em uma sacolinha, de preferência escura Ou Deixa isso aqui bem escuro, mas que fique, né? Não tenha contato nenhum com a luz Aí você pode jogar no lixo, pode jogar em uma encruzilhada Pode jogar no esgoto, tá? Pode jogar no lixeiro Em cada local desse tem um significado, né? Em cada local Se você joga no lixeiro, essa pessoa, gente, a vida dela vai desandar totalmente, né? Se você joga no esgoto, essa pessoa vai começar a feder Fede, 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 fede Não vai conseguir ninguém mais na vida, tá certo? Se você joga em uma encruzilhada, todos os caminhos dela são fechados Totalmente fechados, né? E se você joga no lixo, a dona... No lixo, assim... No seu lixo, né? De casa, vamos dizer A dona Maria Molamba da lixeira vai tomar conta dela Tá? Então, que essa pessoa longe, faça isso E é isso, gente Tá feito Lembre, não desista, tá? Não desista Tudo é uma fase e vai passar Que Pai Oxalá te abençoe sempre Beijo, beijo e tchau, tchau, meus amados